A TV Assembleia apresenta, a partir de agora, reunião ordinária da Comissão de Justiça. O colegiário é presidido pelo deputado Marzinho dos Anjos e traz na pauta 19 projetos. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui os deputados presentes dessa comissão, deputado Capitão Sussão, deputado Lucas Polesi, deputado Lucas Caramussa, deputado Deninho informou, através da sua assessoria, que vai fazer um procedimento no hospital e estará ausente. Os demais deputados devem estar se encaminhando para essa reunião. Então, dou início aqui à 11ª reunião ordinária, virtual e híbrida da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação. Havendo o quórum necessário para a abertura dessa reunião, de acordo com os termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da 10ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, que é realizada de forma híbrida. Nós temos algum deputado de forma online? Não, é só o Capitão Sussão que está nos dois, online e presencial. Está informando que travou. Não é da comissão? Travou o sistema. Ah, travou o sistema. Então, nós não temos hoje nenhum deputado de maneira virtual. Passo de imediato a leitura, discussão e aprovação da ata. Pergunto aos deputados se a ata pode ser dispensada de ofício e aprovada conforme encaminhada aos gabinetes, ou se algum deputado gostaria de fazer alguma alteração, não tendo ata aprovada conforme encaminhada aos gabinetes, dispensada a leitura de acordo com o artigo 97, parágrafo 4 do nosso Regimento Interno. Passo agora a leitura do expediente e, antes, eu vou convidar, deputados, a gente está com a presença de alguns jovens aqui, né? Estamos aqui com a Franciele Matos, a Samara Gomes e a Dávida Lima e o Breno Paneto, que são do SIN de Jovem. O SIN de Jovem é uma entidade da Federação das Indústrias e eu tive a honra e o privilégio de ser um dos fundadores do SIN de Jovem em 2005. O tempo passa rápido, deputados. Então, agora o SIN de Jovem está sendo coordenado por esse time e eles vão falar, nós vamos dar de 5 a 10 minutos aqui para eles poderem falar. Deputado Luque, você também que é jovem como eles, eu já passei da idade de ser jovem, que na minha época era até 29 anos, hoje continua? Até 40? Então, eu estou quase, eu estou 41, passei, tem pouco tempo do SIN de Jovem. 42? Não, então eu estou dentro ainda, não sou jovem ainda, faço 42 só a setembro. E eles vão falar um pouquinho sobre o Feirão do Imposto. O Feirão do Imposto é um projeto que foi criado na Confederação Nacional de Jovens Empresários, em Santa Catarina, o movimento começou lá em 2004, 2005, onde tem por objetivo conscientizar a população, o cidadão, de que todo produto, toda mercadoria que ele compra, ele está pagando imposto em relação àquilo. Então, o Feirão é feito sempre no dia da liberdade do imposto, normalmente 20 a 30 de maio, que é o tempo, o período que o cidadão paga de imposto para arcar com todo o arcabouço de impostos do Estado. Então, o cidadão paga em média 5 a 6 meses de imposto por ano. Então, é comemorado esse dia da liberdade do imposto e essa forma de conscientizar é feito um evento em locais públicos para poder colocar ali, Lucas Caramuzzi, uma latinha de Coca-Cola e dizer que tantos por cento daquela lata de Coca-Cola é imposto. Um saco de arroz, quantos por cento daquele saco de arroz é imposto? Então, a população começar a se conscientizar de que ela paga imposto em todos os produtos que ela adquire e isso tem que ser revertido para a população de alguma forma, através de uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, segurança pública principalmente. Então, esse é o objetivo dessa mobilização do feirão do imposto. Então, eu já participei de vários. A gente fazia o feirão e a carreata do imposto. São mais de... quantos impostos hoje? Mais de... se não falar aqui, né? Mais de 80 impostos e contribuições que o cidadão paga. Então, eu vou convidar aqui o Breno, a Franciele, a Samaria Dávila para poderem ir ali no púlpito e fazer a apresentação e falar rapidamente aí da importância da conscientização do imposto para o cidadão. Olá, oi, isso. Boa tarde. Boa tarde, seu presidente. Obrigado, deputado Mazinho, por essa oportunidade. Obrigado a todos os deputados que são presentes aqui. Lucas Caramuz, deputado Lucas Poles, deputado Capitão Assunção. Quebrando o protocolo, só a gente boa aí. Conheço todos os deputados aí. Comissão muito boa, deputado presidente. Então, hoje deu certo o slide lá? Vai conseguir apresentar? Não? Tá. Então, vamos falar aqui de bate-pronto, tentar acompanhar aqui para a gente fazer uma ordem. Como o deputado Mazinho dos Anjos explicou muito bem, o Feirão do Imposto já tem quase 20 anos que é realizado no Brasil. E hoje nós estamos realizando essas ações em 15 estados, deputados. É uma importante iniciativa de sensibilização nacional com relação à alta carga tributária que nós temos no Brasil. Mas, mais do que isso, também sobre a alta complexidade tributária que nós temos. Inclusive, nós usamos a expressão manicômio tributário. Justamente porque, para você conseguir, na sua empresa, no seu negócio, fazer com que pague todos os tributos, você precisa tirar mais de mil horas aqui no Brasil. Nós somos um dos piores índices do mundo, onde a média da OCDE é de 115 horas. Nós temos mais de mil horas para você conseguir entender e cumprir com todas as suas obrigações tributárias. É importante registrar aqui que a CONAGE, que é a nossa Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, do qual, inclusive, o deputado Mazinho dos Anjos já fez parte, e foi também diretor nosso aqui da FECAGE, né, deputado? Quando era a nossa Federação Capixaba de Jovens Empreendedores, foi presidente, né, diretor do CIN de Jovens e presidente da FECAGE. E aí, na FECAGE, que é a nossa Confederação Nacional, que é a mobilizadora, e aqui no Espírito Santo, o mobilizador local é o CIN de Jovem, que é o nosso centro da indústria jovem do Espírito Santo. E nós tivemos, ao longo de todo esse mês de maio, diversas ações para conscientização, sensibilização e mobilização social em relação a esses assuntos. Um dos pontos importantes nesses 20 anos de Feirão do Imposto foi justamente a gente conseguir a mobilização para que na sua nota fiscal, no seu cupom fiscal, você possa ter ali a transparência para saber quais tributos você paga. Então, nós temos, por exemplo, no sábado passado, tivemos a conscientização no Triângulo, na Pré do Canto, ali em Vitória, onde foi abordado que mais de 60% da cervejinha que a galera toma na sexta-feira é de impostos. São impostos que são colocados ali, não só em situações como da cerveja, mas também em situações emergenciais, como dos remédios, como da situação de medicina, como da situação de advocacia, contabilidade, qualquer tipo de serviço de trabalho, nós temos uma enorme carga tributária. Então, ele foi iniciado em 2002, pelo núcleo de Santa Catarina, como o deputado Mazinho trouxe, e até hoje nós estamos realizando essas ações. Para eu acompanhar aqui, como eu falei, foi a Lei 12.741 de 2012, foi uma grande conquista através da mobilização do Feirão do Imposto Nacional, onde a gente conseguiu, portanto, que cada cupom fiscal venha ali com a descrição da taxa que você paga de imposto. Isso é uma transparência muito importante hoje para a nossa mobilização. E aí, cada ano, a gente tem o nosso tema. Esse ano, o tema é Prospera Brasil, justamente para que a gente consiga sensibilizar sobre a importância de peralar. Se você olhar, até estou aqui com a camisa, é Prospera Brasil. É assim, ó, pera, chega de impostos. Esse ano é um ano muito importante, onde está sendo debatida no Congresso Nacional a reforma tributária. Nós vamos fazer aqui depois a leitura do nosso manifesto sobre a importância da gente trabalhar. Claro que nós defendemos como empreendedores a redução dos impostos, mas a simplificação tributária já é um grande avanço, uma das nossas grandes bandeiras hoje, através do nosso tema Prospera Brasil, que é a mobilização nacional desse ano de 2022. E aí, os nossos pilares é a capacitação, justamente para que a gente consiga fomentar o debate. Então, é muito importante esse trabalho. A conscientização, que são ações para que a gente possa estar diretamente linkado à população. Como eu disse, no último sábado, nós estivemos na Praia do Canto. Também estivemos pela manhã na Praia de Camburi, vendendo o picolé sem imposto. Agradecemos aqui o colega Marcelan, lá da Quidelice, o empreendedor que nos apoiou nessa medida e nessa ação, para a gente sensibilizar à noite os pais e de mãe às crianças. Do picolé à cervejinha, tudo tem uma alta carga tributária. E ações de impacto social, que é o nosso terceiro pilar, que envolve hoje essa mobilização institucional, que nós temos feito aqui junto aos colegas deputados e aos senhores que nos recebem aqui. Fizemos também o Happy Hour sem imposto, para que a gente sensibilizar sobre a questão dos lanches, pizzas e comidas em geral, que são objetos de grande carga tributária no nosso país. E temos também o nosso podcast, que nós fizemos a mobilização, onde convidamos a todos para irem lá seguir, arroba Cindy Jovem, para que vocês possam conhecer essas conversas, esse podcast que nós gravamos, com vistas a sensibilizar sobre essa importante causa, esse importante tema. E aí nós fizemos diversas ações, e hoje, no dia 30, a gente gostaria de trazer essa reflexão com relação a estarmos na contramão e estarmos numa estrada estagnada. O Brasil não pode continuar com essa alta carga tributária, senão nós vamos estar perenemente travados e numa estrada que não leva para o futuro, mas leva para o passado. Então, eu estou lendo aqui, porque eu estou tentando seguir o nosso slide, para falar com os senhores. E aí, deputados, nós gostaríamos de fazer a leitura, para encerrar, do nosso manifesto que nós construímos, que é o manifesto dos jovens empreendedores em prol da reforma tributária. Vou passar a leitura. Então, encaminhamos aos excelentíssimos senhores deputados, membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, o CINDI Jovem, nosso núcleo jovem da FINDES, Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, tem como objetivo formar, desenvolver líderes do futuro, fomentando o empreendedorismo nos jovens, por meio de ações diretas com a sociedade e a classe empresarial. O CINDI Jovem possui a representação nacional junto à Conage, que é a nossa Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, entidade importante de representação que há mais de 20 anos envolve essa iniciativa, o Feirão do Imposto, que, na sua essência, tem o objetivo de disseminar a informação sobre a sensibilização da alta carga tributária de forma simplificada à população, trazendo luz à alta carga tributária, à alta complexidade para os nossos contribuintes e para as empresas que sofrem hoje. Essa ação é realizada em todo o território nacional anualmente no nosso mês de maio, devido ao Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, comemorado alusivamente no dia 25 de maio, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 12.325, de 2010. É nesse contexto que o CINDI Jovem desenvolveu, durante todo o mês de maio, diversas ações com a ideia de sensibilizar a população, conscientizar a população e impactar socialmente toda a sociedade capixaba. Os debates acerca da necessidade de alteração substancial do nosso sistema tributário têm ganhado cada vez mais força, principalmente em âmbito nacional. Portanto, é de grande importância que os setores públicos e privados capixabas estejam conectados e agindo ativamente para que haja mudança em nossos sistemas, deputados. Mas a análise das proposições precisa ser feita de forma cautelosa, a fim de resguardar os interesses da população capixaba e do setor produtivo aqui do nosso Estado do Espírito Santo. É pela extrema importância que o Poder Legislativo de Capixaba tem, através dessa exímia Casa de Leis, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que possui para os debates, também viemos, por meio desse manifesto, externar a preocupação com o presente sistema tributário brasileiro, a qual, portanto, se insere também a realidade do Espírito Santo, de maneira que sugerir e contribuir com os debates acerca das proposições que visam fomentar o desenvolvimento e o setor produtivo. Conforme informações no Portal da Indústria, por estudo realizado pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, desde 1995, discute-se uma reforma tributária, pois o emaranhado tributário já era considerado um dos maiores problemas do setor produtivo do nosso país e também, pejorativamente, no Espírito Santo. No entanto, apesar de todas as discussões, a carga tributária brasileira aumentou de 95% de 27% para 33% do PIB neste ano ocorrente, além do aumento da complexidade e do emaranhado de leis que compõem o nosso sistema. Recentemente, um estudo realizado pelo Movimento Brasil Competitivo, com apoio de associações setoriais da indústria, demonstrou que empresas brasileiras dedicam, em média, 38% a mais dos seus lucros para pagar tributos do que companhias que fazem parte de países que compõem a OCDE. Além disso, estudo recente do INSP aponta que, em 2019, as disputas tributárias representaram cerca de R$ 5 trilhões, o equivalente a 73% do PIB brasileiro, o que reflete a alta complexidade do sistema tributário brasileiro e a nossa enorme insegurança jurídica. A pesquisa do Banco Mundial mostra que o Brasil é o último colocado entre os países pesquisados no ranking de tempo gasto para pagamento de tributos. São aproximadamente 1.051 horas utilizadas para o pagamento de tributos, enquanto os países da OCDE são necessários apenas 159 horas, quase 10 vezes mais. Isso não pode ser normalizado. Segundo o relatório do G20, indica que os principais fatores para a insegurança nas relações tributárias são as diferenças permanentes ou frequentes entre o entendimento dos legisladores e a orientação da administração tributária, processos de longa duração, alto custo do processo, que restringe a garantia de segurança jurídica às empresas de grande porte, e, quarto, a imprevisibilidade das decisões e deficiência na publicação de jurisprudência. No Brasil, o grande número de tributos, os diferentes métodos de apuração, as incertezas da associação ao crédito do fisco, a quantidade de obrigações acessórias, as constantes alterações de regras e grande quantidade de exceções fazem com que o recolhimento e a fiscalização tributária sejam extremamente complexos e custosos. O sistema atual compromete a competitividade dos produtos brasileiros, tanto no mercado externo, na hora de exportar, quanto no mercado interno, na concorrência com os produtos importados. Isso prejudica, senhores deputados, muito a competitividade do nosso Estado do Espírito Santo, ou seja, dificulta o Espírito Santo e o Brasil a se projetarem nacionalmente. Concluindo, nesse sentido, não é a criação de mais leis que irão melhorar o contexto brasileiro e o contexto do Estado do Espírito Santo, mas uma reformulação do nosso sistema tributário. Por isso, a importância dos senhores deputados estaduais entenderem que não só a reforma tributária federal faz sentido para o desenvolvimento do Espírito Santo, mas também o papel dos senhores na rejeição de novos penduricalhos tributários no Estado do Espírito Santo. Nenhuma das propostas citadas a nível federal ou estadual prevê a redução da carga tributária, o que, infelizmente, é lamentável. Último parágrafo aqui. Para a indústria, a discussão é pausada e defendida na CNI, que entende que a reforma tributária é imprescindível para dar competitividade às empresas nacionais, às empresas do Espírito Santo. Por isso, nesse contexto, solicitamos o apoio dos senhores, excelentíssimos deputados estaduais e demais agentes políticos do Estado do Espírito Santo, na defesa dessas pautas, na redução da carga tributária, na simplificação do sistema tributário, para que a gente possa também contribuir para a produção da informação, aumento da transparência e participação desse debate político. Aproveitamos essa oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração em nome de todo o Sindio Jovem e da nossa Federação das Indústrias. Muito obrigado. Obrigado, Breno. É um orgulho poder ver que o Sindio Jovem continua crescendo, continua com pautas importantes, não só para o Espírito Santo, também como o país. E já solicito que encaminhe o manifesto para a gente, que eu vou encampar o manifesto, tanto na Frente Parlamentar de Apoio em Indústria, Comércio e Serviço e Turismo, como na Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico e Social do Noroeste. O deputado Lucas tem a Frente Parlamentar também de Desenvolvimento do Norte, então acho que ele pode também levar isso para lá e dizer que a Assembleia está à disposição, tanto do Sindio Jovem como da Confederação Nacional de Jovens Empresários. E vou passar a palavra aqui para os deputados, se quiserem se manifestar, dar um bom dia ou fazer alguma fala em relação ao Sindio Jovem e ao Feirão do Imposto. Obrigado, presidente. Breno, eu já te conheço, já sei da sua capacidade extraordinária, tive a oportunidade de rapidinho te encontrar ontem, e parabéns para você, para Franciélia, Tamara, Dávila, em nome de vocês, todos que estão juntos nesse propósito. Ficaria muito orgulhoso se a gente conseguisse construir uma agenda dessa para o Norte do Estado, para as cidades do Norte, em um grande fórum que possa dialogar o quão prejudicial é principalmente para os mais pobres, para aqueles que de fato precisam, e como é feita a taxação, no sentido mais amplo da palavra, sobre aqueles que mais precisam. O Brasil taxa demais o consumo, e isso afeta aqueles que de fato mais precisam, os mais pobres, enquanto a gente não deixar de tributar, de taxar o consumo, a gente não vai ter significativamente a diminuição dos mais pobres, dos mais miseráveis nesse país. É como eu penso. Sei da dificuldade de fazer uma reforma de forma rápida, mas também reconheço que ela é necessária. Então, parabéns por vocês estarem levantando essa bandeira com maestria, com sabedoria, e contem conosco, tá, de todas as formas, principalmente no intuito de levar esse diálogo adiante de forma mais ampla possível, tá bom? Parabéns. Obrigado, deputado Lucas. Deputado Lucas Polese, gostaria de se manifestar também? Por favor, ligar o microfone, deputado Lucas Polese, se a senhora puder. Passa isso daí, então. Aí, pronto. É, parabenizar também, né, todos aqui por essa importante iniciativa. Também conheço o Breno aí de muitos anos de militância, levantando as bandeiras na rua, parabenizo ele por sempre estar engajado com esse tipo de projeto que é fundamental. E reforçar também a fala do Lucas, mesmo sobre a necessidade de uma reforma tributária, né. Como é macabro um sistema que taxa o consumo, mas não só isso, o Brasil taxa tudo, né. Taxa renda, taxa... Todas as cadeias produtivas. Então, quando você compra um pão, aquilo ali foi taxado desde a plantinha sendo plantada até você consumir o produto final. Taxa renda, taxa a propriedade. Aqui, você não é proprietário mesmo da sua propriedade. Você, anualmente, tem que estar pagando um aluguel aí para o governo não te tomar. Então, é um sistema tributário muito macabro que, no final, está consumindo 80% da sua renda e, ao longo do ano, em todas as cadeias de produção. Então, parabenizo a todos mesmo, porque esse debate é muito importante e tem total ligação com a liberdade do povo, né. Um povo escravizado financeiramente, ele nunca vai ser livre de verdade. Parabéns aí e continuem com o trabalho. Deputado Capitão? Deputado Capitão? Obrigado, presidente. Quero cumprimentar inicialmente o deputado Lucas Caramuça, deputado Mazinho, presidente da Comunidade da CCJ, deputado Lucas Polese, nosso jovem deputado que tem um futuro promissor pela frente, alvo da militância de redação. Já passei por isso e a gente vai saber contornar isso, porque eu aprendi um ditado, Breno, que você que já foi candidato a vereador e daqui a pouco vai estar dentro da Câmara dos Vereadores de Vitória, em nome de Jesus, eu aprendi com meu pai e com minha avó, deputado Lucas Caramuça, que a gente só joga pedra em árvore que dá fruto. É por isso que o Lucas está tomando as pancadas, né. E o Breno, venho lhe parabenizar e toda a juventude que está com ele aqui nesse dia, falando de um tema tão importante que é uma necessidade do povo brasileiro, né, a gente que tem, o brasileiro que tem tanta dificuldade de adquirir as suas coisas, né, com essa carga exorbitante que tem sobre os produtos que o brasileiro consome, né, até básicos mesmo, né. Então, a sua explanação é muito importante. Eu só tenho ali parabenizar e fazer com que vocês jamais desanimem desse propósito de vocês. Eu fiquei, eu não sabia disso, eu não sabia da trajetória do deputado Mazin, confesso, deputado Mazin. Bom, eu acho isso muito bacana e que vocês nunca desanimem dessa missão nobre de vocês, tá. Parabéns. Obrigado, deputado capitão. Então, agradecer ao Breno pela palestra, né, vou falar assim, Breno, uma palestra. E dizer, capitão Sussão, que em 2009, quando eu era, eu fui o primeiro capixaba diretor da Confederação Nacional de Jovens Empreendedores. Eu fui diretor de integração, rodei o Brasil inteiro, criando o Movimento Jovens pelo Brasil, e fiz parte do Conselho Nacional de Juventude do governo Lula e ocupei a única cadeira dos Movimentos Jovens Empreendedores. Então, tinha seis cadeiras de movimento, não, tinha seis cadeiras de movimento sindical, CUT, Jovem, Força Sindical Jovem, UGT Jovem e uma dos Movimentos Jovens Empreendedores. Então, eu era o conselheiro titular pela Conage e o conselheiro suplente pelo Brasil Júnior era o Tiago Mitral, que foi deputado federal por Minas Gerais. Então, era eu e ele defendendo o empreendedorismo e o resto só batendo no empreendedorismo. Naquela época, ninguém de esquerda falava de empreendedorismo. É uma palavra feia. Eles eram totalmente radicais contra e a gente ali insistindo, sozinho, uma voz solitária contra a barreira de dizer que o empreendedorismo era importante para a nação, que 90% de quem gera emprego e renda aqui são micro e pequenos empreendedores. Então, a gente batalhou bastante em 2006 para aprovar no Congresso a Lei Geral do Micro e Pequeno Empresa. Então, foi uma luta árdua e, graças a Deus, o movimento pelo Brasil afora só cresceu. E hoje, a palavra empreendedorismo é uma palavra que até a esquerda usa para tratar de pautas importantes defendendo o pequeno empreendedor. Então, agradecer, Breno. Obrigado. Nós vamos agora dar continuidade. Agradecer também as meninas, Francieli e Samaria Dávila, que estão aqui representando também o Sindio Jovem. Vocês querem fazer uma breve fala? Fiquem à vontade. A gente abre aqui o microfone de baixo. Então, não tendo a agradecer ao Breno, que a gente vai dar continuidade à nossa reunião. E fiquem convidados aqui para acompanhar os andamentos da reunião da Comissão de Justiça. O terceiro item de pauta é a leitura do expediente. Nós tivemos algumas correspondências recebidas da ofício da deputada Raquel Lessa, justificando a ausência na reunião do dia 16 do 5. Então, ciente a Secretaria para Registro e Arquivo. Também tivemos o ofício do deputado Lucas Polé justificando sua ausência devido à licença médica. Também ciente a Secretaria para Registro e Arquivo. O ofício do deputado Lucas Caramuzzi justificando a ausência na reunião ordinária do dia 16. Também razão de cumprimento de agenda externa no município de Linhares. Também ciente a Secretaria para Registro e Arquivo. O ofício da deputada Janete de Ságio ficando ausência também no dia 16. Ciente a Secretaria para Registro e Arquivo. E o ofício do deputado Denil Silva também justificando a ausência na reunião do dia 18. Em razão de missão em Brasília. Ciente a Secretaria para Registro e Arquivo. Nós temos aqui, deputados, 66 projetos de lei recebidos na comissão. Eu vou sugerir aqui, se vocês concordarem, como a gente tem 18 projetos em pauta, suprimir a leitura, sendo que está publicado na pauta, tanto no intranet como no site da Assembleia, a leitura de todos os projetos recebidos. E eu já passo aqui a distribuição para os senhores deputados dos projetos. E depois a gente já entra na ordem do dia. Ok? Para dar celeridade. Então, ok. Então, dos projetos, desses 66 projetos recebidos pela comissão, eu estou avocando o PL 470-19, 488-22, 73-23, 133-23, 164-23, 178-23, 189-23, 245-23, 258-23, 274-23, 315-23, e o PDL 11-23. Caminhando para a relatoria do deputado Denil Silva, o PL 314-18, 481-22, 40-23, 150-23, 151-23, 211-23, 217-23, 252-23, 263-23, 265-23. Caminhando para o deputado Capitão Assunção para a relatoria do PL 199-22, 42-23, 101-23, 108-23, 125-23, 130-23, 149-23, 163-23, 212-23, 220-23, 251-23, 287-23, 293-23. Passando para a relatoria do deputado Janete Sá, o PL 703-19, 2-23, 46-23, 85-23, 116-23, 131-23, 193-23, 242-23. Relatoria do deputado Lucas Polese, 169-22, 10-23, 95-23, 134-23, 153-23, 225-23, 288-23. deputado Lucas Caramuços, PL sendo encaminhado para a relatoria, 481-19, 106-23, 143-23, 180-23, 213-23, 219-23, 351-23, o PCL 07-23, PLC 21-23. Por fim, em relatoria da deputada Raquel Leia, essa é o PL 167-19, 66-23, 113-23, 132-23, 210-23, 297-23, e a PEC 0123. Então, esses são os processos recebidos e distribuídos aos deputados para a relatoria. Não tivemos nenhuma proposição sobre a estada, e proposições baixadas também de pauta não houve no período. Então, passe imediatamente aqui para a ordem do dia. O primeiro PL para a votação, 84-19, de autoria do deputado Capitão Assunção, o relator é o deputado Lucas Caramussa, proíbe a cobrança de taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva, taxa de primeira via de emissão de comprovante de matrícula por semestre, taxa de primeira via de emissão de histórico escolar por semestre, por parte das instituições privadas de ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa com emenda. E a minuta do relator, que eu passo a palavra agora, também foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa com emenda. Passa a palavra o deputado Lucas Caramussa para a relatoria. Presidente, tratos do item 1 da pauta, PL 84-2019, de autoria do deputado, colega Capitão Assunção, proíbe a cobrança de taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva, taxa de primeira via de emissão de comprovante de matrícula por semestre, e taxa de primeira via de emissão de histórico escolar por semestre, por parte da instituição privada de ensino do âmbito do Estado do Espírito Santo. Na oportunidade, um projeto fantástico, parabenizo o deputado Capitão Assunção pela autoria do projeto. Na oportunidade, me manifestei pela constitucionalidade do projeto, acatamos a emenda número 1 da doutra procuradoria dessa Casa de Leis, emenda importante, ao meu ver, porque ela institui uma vacaçuleje de 45 dias para a adaptação da aplicação da lei. Nesses termos, é como voto pela constitucionalidade e conforme parecer já lançado no sistema, presidente. A emenda, então, é só a vacaçuleje de 45 dias. Ok, ok. Eu pergunto se algum deputado gostaria de discutir a matéria. Eu só, se eu não me engano, eu estou até dando uma olhada aqui no parecer da Procuradoria e do deputado Lucas, eu acho que o CDC já até regulamenta, já dizendo que não pode ser cobrada essas taxas, algumas delas. Eu vou até depois dar uma olhada. Mas eu também não vou discutir a matéria. Pergunto aos deputados, coloco em votação, pergunto ao deputado Lucas Scaramuza, como vota, comparecer. Comparecer. Deputado Capitão Assunção. Comparecer também. Deputado Lucas Boleze. Eu também acompanho o relator, quatro votos sim, nenhum voto não. Parecer aprovado pela constitucionalidade da legalidade com emenda do relator. Passo para o item 2 da pauta. Deputado Zé Esmeraldo, autor do projeto, projeto 610-2020, estabelece que os editais de concessão ou permissão de prestação dos serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operações de rodovias estaduais constará isenção de pagamento de pedágio às pessoas com doenças graves e degenerativas, transtorno no espectro autista ou com deficiência, de acordo com o dispositivo do artigo 2 da Lei Nacional 13.146, quanto ao tratamento, quando em tratamento fora do município, do seu domicílio. O parecer da Procuradoria pela Constitucionalidade e Legalidade e Boa Técnica, o parecer do relator também pela Constitucionalidade e Legalidade e Jurisdicidade e Boa Técnica do PL. Eu coloco a matéria em discussão. Eu só fico na... Vou colocar em discussão rapidamente aqui. Se o projeto do deputado José Esmeraldo, ao meu ver, ele está entrando aqui na esfera de alteração da concessão de contratos existentes, prejudicando aí a... o equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou se é para concessões futuras. Concessões futuras? Vou até dar uma olhada aqui, rápido. É... Nos editais. Nos editais, ok. O deputado está colocando aqui nos editais. Então, entra em vigência só para os editais para futuras concessões. Então, eu vou... Vou colocar a matéria, então, em votação. Como voto, deputado Lucas Caramussa. Deputado Lucas com o relator. Deputado Lucas Polésio também. Deputado Capitão Assunção. Também com o relator, senhor presidente. Também. Então, eu acompanho também o relator, tendo em vista que a nova legislação, caso venha a ser sancionada, será apenas para os novos editais de concessão, não para as concessões que já existem, não prejudicando aí o equilíbrio econômico-financeiro, e a segurança jurídica dos contratos. Então, por quatro votos a favor, nenhum contra. Projeto 610, aprovado. Parecer pela Constitucionalidade Legalidade e Boa Teca Jurídica. Passa o item 3 da pauta. Projeto 308-22, de autoria da deputada Irine Lopes. Relator foi deputado Lucas Caramussa. Que proíbe homenagens escravocratas, a escravocratas, apoiadores e defensores do golpe militar que sofreu o Brasil em 64, a nazistas e não-nazistas no âmbito da administração direta e indireta do Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria foi pela Constitucionalidade Legalidade e Boa Técnica. O parecer do relator também. E existe um pedido de vista do deputado Capitão Assunção. Pergunto ao deputado Capitão Assunção se ele está apto a devolver o projeto hoje para a discussão. Sim, presidente. Eu estou entrando com uma emenda. Posso discutir agora ou como é que eu... Pode. A palavra está com excelência para discutir. Primeiro quero parabenizar o deputado Lucas Caramussa. Eu tinha conversado com ele antes de começar a sessão, porque nós temos aqui a oportunidade de privilegiar o trabalho dos deputados para que, muitas vezes, projetos possam ter debatido amplamente na casa. Mas aí, por que eu tomei a decisão de pedir vistas e apresentar essa emenda? Porque a gente tem uma clara visão da importância que foi o período de 1964 e que ele se torna desnecessário nesse termo aqui ser colocado como se fosse um jabuti. O projeto original fala proíbe homenagem a escravocratas. Ótimo. Com ressalva. Até a Princesa Isabel entra aqui. Ela também tinha escravos. Os nossos antepassados tinham também. Aí, depois, ele dá uma vírgula à deputada, apoiadores e defensores do golpe militar que sofreu o Brasil em 1964. Aí, volta de novo. Há nazistas, neonazistas, no âmbito da administração direta e indireta do Estado do Espírito Santo. Ok. Essa mistura de coisas dentro de um mesmo projeto de lei, eu entrei com essa emenda porque vamos falar quanto à neutralidade e imparcialidade. A inclusão desse termo específico na emenda pode ser interpretada como uma posição parcial em relação ao evento histórico mencionado. Ele não pode ser desconsiderado, as pessoas não podem levar para o lado de uma ideologia naquele período de 1964. Quer queira ou não, foi importante para o Brasil e, especialmente, para o Espírito Santo. Já vou falar por quê. Então, o termo também é muito forte, deputado Lucas Polesi. Manter a referência dos apoiadores e defensores do golpe militar. Então, tem gente que acha que foi golpe, tem gente que acha que foi um período de gestão militar. Então, isso não é unanimidade. Ok. Então, vamos mais adiante aqui. Portanto, é importante a gente retirar esse termo principal que contribui para manter a abordagem neutra e imparcial do tema que seria essa questão de não ter homenagem às pessoas ligadas à escravatura. Vamos tentar deixar isso aí pelo menos assim, porque eu também não acho necessário uma lei nesse sentido. Mas vamos lá para o foco na proibição principal. O objetivo principal da emenda é proibir homenagens a escravocratas, nazistas e neonazistas. Tranquilo. Ao remover o termo mencionado, a emenda reforça e direciona o foco para a intenção principal da elisação, evitando desvios de interpretação ou discussões secundárias em relação ao período militar de 1964 em diante. Um outro item importante, que é a questão de se evitar polarizações e controvérsias. A menção específica aos apoiadores e defensores do período de 1964 pode gerar polarização e controvérsias desnecessárias para essa vigésima legislatura em relação a diferentes perspectivas históricas e políticas, como eu havia falado. Vão ter deputados que pensam de uma forma e deputados que pensam de outra. Então, acho que é desnecessário colocar esse termo nesse projeto de lei. E uma abrangência e clareza. A retirada do termo, daquele termo exato ali, não implica, deputados, numa mudança significativa no escopo da emenda. A proibição de homenagem a escravocratas, nazistas e neonazistas continua intacta. Ao se eliminar, isso aí não é preciosismo, né? Aquela forçação na semântica de que aquilo foi um período chamado pela douta deputada de golpe militar. A emenda torna a redação mais clara, concisa e abrangente, evitando interpretações divergentes e possíveis contestações legais. Em resumo, retirar esse termo, apoiadores e defensores do golpe militar que sofreu o Brasil, traz benefícios como a neutralidade, o foco na proibição principal, que é a questão que a deputada quer fazer, eu acho-se louvável da parte dela, e também para evitar polarizações e controvérsias. É um negócio complicado. Sem problema nenhum para a gente discutir isso aí, porque eu tenho muito a falar sobre o período que trouxe prosperidade para o Estado do Espírito Santo. Sem problema nenhum. E a melhoria da clareza e abrangência do documento. Ótimo. Aí, deputado presidente, deputado Lucas Polésio, deputado Lucas Scaramuza, eu entrei com a emenda modificativa, que ela tem a seguinte redação, emenda, proíbe homenagens a escravocratas, apoiadores e defensores do comunismo e do socialismo, a nazistas e neonazistas, no âmbito da administração direta e indireta do Estado do Espírito Santo. Artigo 1º. Ficam vedadas quaisquer homenagens a escravocratas, apoiadores e defensores do comunismo e do socialismo, a nazistas e neonazistas, no âmbito da administração direta e indireta do Estado do Espírito Santo. Inciso 2º. Fica proibido atribuir a prédios, rodovias, repartições públicas e bens de qualquer natureza pertencentes ou sob gestão da administração pública, estadual, direta ou indireta, nome de pessoa que tenha atuado direta ou indiretamente em regimes como citados acima. E eu vou para a justificativa. A presente emenda tem por finalidade alterar dispositivo do Projeto de Lei nº 308, de 2022. As medidas propostas são necessárias para alcançar o objetivo que se propõe o projeto original, ou seja, proibir homenagens a grupos ou pessoas que comprovadamente tenham incorrido em práticas contrárias aos direitos humanos. Pois bem, nessa toada, ante ao projeto, verifica-se que nos dispositivos que se pretende alterar por meio desta peça, há a citação genérica de pessoas que constem no chamado relatório da Comissão Nacional da Verdade. Aí vem um detalhe muito importante, deputado Lucas Polés, que, diga-se de passagem, não apurou casos de sequestro de autoridades, justiçamentos e atuações de guerrilhas no período compreendido entre 1964 e 1988. Olha para onde esse projeto de lei está nos levando. Nesse sentido, é válido destacar que nem todos os citados no relatório supra-mencionado possuíram sentença penal condenatória transitada em julgada, que acredito assim, que nem todos ou a maioria tenha passado por isso, daquelas trezentos e poucas pessoas que estão ali naquele relatório, pelas práticas contrárias a objetos de proteção do PL 308. Outros ainda sequer tiveram ação penal contra si, portanto, a mera citação no famigerado relatório citado não é capaz de conferir de maneira objetiva a culpa sobre qualquer medida que atente contra os direitos humanos. Depois eu vou dar alguns exemplos. Vale citar ainda que a composição da Comissão Nacional da Verdade era de sete membros, todos indicados pela então presidente Dilma Rousseff, o que não confere por razões óbvias à isenção, à impessoalidade e o contraditório que o referido recorte histórico merece, carece. Logo, diante da dificuldade de definir objetivamente os autores de violações de direitos humanos na época, na forma citada no projeto original, é, por deveras, leviano considerar o dispositivo que o estabelece dadas as razões já apresentadas anteriormente. em contrapartida a um grupo paramilitar que até os dias de hoje subjulga, oprime, tortura, persegue, mata pessoas que por sua vez não foi mencionado no projeto proposto pela nobre deputada. Traduzindo em números o projeto que traz de maneira justa, muito justa, a proibição em não homenagear pessoas ligadas ao nazismo e ao neonazismo não traz em seu rol a mesma via da ação de homenagens a pessoas ligadas a um movimento político-ideológico que matou quatro vezes mais do que o próprio nazismo, que é o comunismo. O livro negro do comunismo best-seller internacional traz números assustadores do estrago feito pela ideologia comunista. O número de mortes pelo mundo é arrasador. Só na China 65 milhões, na ex-União Soviética quase 20 milhões, no Vietnã 1 milhão, Camboja 2 milhões, Coreia do Norte 2 milhões, Europa Oriental 1 milhão, África 1,7 milhão, Afeganistão 1,5 milhão, assim com o intuito de tornar materialmente mais identificáveis os autores de atos atentatórios ao objeto que se pretende proteger com o projeto original, propõe a substituição, substituir o abstrato grupo mencionado na proposição inicial por outro de fácil verificação histórica, acompanhada das evidências mais cristalinas possíveis de seus personagens e atores, que de maneira vil contribuíram para o desmantelamento dos direitos humanos no mundo inteiro. Ante o exposto, presidente, conto com o apoio dos deputados para a aprovação dessa emenda. Só para finalizar, presidente, já tem um detalhe aqui que eu quero acrescentar. Quando se cita a Comissão da Verdade, eu estou aqui com o relatório aberto aqui no meu celular, os primeiros nomes que a Comissão da Verdade cita são os presidentes da República. Número um, Humberto de Alencar Castelo Branco. São trezentos e poucos, eu não vou citar trezentos e poucos nomes, mas alguns. Os primeiros nomes, os primeiros oito nomes são os ex-presidentes da República. E aqui eu vou falar o que esses homens fizeram de ruim para o Estado do Espírito Santo, pessoas perversas, sanguinárias, que só queriam o mal dos capixabas e de todos os brasileiros. Construção do Porto de Vitória, governo Castelo Branco, é o número um da Comissão da Verdade. Rodovia BR-262, governo Emílio Médici, também está na Comissão da Verdade. Rodovia BR-101, governo Castelo Branco, desculpe, começou com Castelo Branco e terminou com Costa e Silva, número dois, número três. Construção da usina hidrelétrica de Aimorés, alguém já ouviu falar nisso? Geisel e Figueiredo, número seis e número oito da Comissão da Verdade. Construção da usina hidrelétrica de Itaúnas, governo Figueiredo, número oito da Comissão da Verdade. Plano Nacional de Saneamento, é bom lembrar sobre isso. Governo Emílio Garrastazu Médici, número seis da Comissão da Verdade. Ampliação e modernização do Porto de Vitória, década de 60, a 60 e 70. Concluindo com o governo Figueiredo, número oito da Comissão da Verdade. Companhia Siderúrgica de Tubarão, CST, governo Figueiredo, número oito da Comissão da Verdade. Tem mais. Alguém já ouviu falar da Suzano? O que que era Suzano antes? Aquela planta ali? Governo militar que está na Comissão de Verdade. não vou falar das obras nacionais, vou falar só o que esses governos que estão na Comissão da Verdade, só para fechar, estão nessa lista aqui, lá em Vila Velha. Duas avenidas imediatamente vão deixar de ter nomes que hoje constam como presidentes que trouxeram vitória para o Espírito Santo. Automaticamente vão perder os seus nomes. Então, é isso que esse projeto vai tirar. É por isso que eu me dediquei em fazer essa emenda do deputado Lucas Scaramuza, com toda a venda, todo o respeito, para que fosse alterado esse contexto desse período. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado capitão. Janete tinha pedido, depois eu posso... senhor presidente. Eu peço a matéria, que ela seja, eu peço apresentar uma emenda. Eu pretendo apresentar uma emenda ou substitutiva ou ela é bastante substancial, porque eu não consigo entender, quero até esclarecer para o presidente me conceder essa baixa, é de que eu não consigo entender como defensores de comunismo, apoiadores, defensores de comunismo e socialismo entra nessa nova emenda. Mas apoiadores e defensores do golpe militar não entram. o que dá para Chico dá para Francisco. Se não entra porque é apoiador do comunismo, então não pode entrar também porque é apoiador da ditadura. Eu, assim, eu estou me sentindo altamente constrangida, inclusive, com as defesas que aqui foram feitas. Eu, em 64, eu tinha oito anos de idade e eu me lembro que dentro da minha casa, talvez o deputado Lucas Polésio não tenha nascido, que acredito, porque é muito novo, a menos que ele veio, voltou, foi e voltou de novo. Porque tem gente que acredita nisso, que morre, depois volta, tem outras religiões e eu respeito, eu respeito. O deputado que é militar não era, certamente, devia ser muito jovem, mais jovem do que eu. Eu tinha oito anos e na minha casa não entrava um jornal nessa época. Não podia entrar nada. Todo mundo vivia com medo, muito medo. era o sistema de livre escolha. A gente podia fazer as provas discursiva. Passou para o livre escolha. Era A, B, C, D ou E. Você tinha que chutar, porque era proibido pensar. E pior do que isso, é como que tentou tirar da juventude da moçada daquela época esse episódio que foi patrocinado pelos Estados Unidos. A gente tem que conhecer a história, quem é jovem precisa conhecer a história, para saber que nós viramos curral dos Estados Unidos no imperialismo, que era uma briga de mundos, do mundo, era uma guerra fria, onde tinham dois comandos, a União Soviética e os Estados Unidos e os Estados Unidos coubem defender o lado dele aqui, por isso que houve as ditaduras. Não foi uma coisa do Brasil. Foi no Brasil, foi no Chile. Quem nunca viu ainda o filme Chove São Tiago devia ver, porque é uma lição. de quantas pessoas morreram no Chile por conta desse problema, das ditaduras nas Américas, na América do Sul. Tem que ver o que aconteceu nas mães da Praça de Maio, na Argentina, no Uruguai, como o Paraguai foi dizimado, como o que aconteceu na Venezuela, em todas, em todos os países latinos, o que aconteceu e o único que brigou que foi para cima para que não acontecesse o mesmo foi Cuba, que aí recebeu esse embargo, eu não estou aqui para defender A ou B, mas que recebeu esse embargo, que é conhecido até hoje, porque embargo é boicote, é querer empobrecer outra nação, porque não concorda com a visão dela, com a opinião dela e quer mandar no país que é do outro, porque quer defender o seu domínio, a sua dominação, o seu imperialismo. Isso é uma conversa muito profunda, não é uma conversa que pode ser resolvida numa lei, é uma conversa muito profunda, por isso eu penso que seja baixado de pauta para fazer um estudo aprofundado, porque esse parlamento ele perde com uma discussão como essa, ou a gente discute tudo, discute inclusive história, para quem são os nossos representados, saber o que aconteceu no Brasil, conhecer um pouco mais de sua história, o que, quando eu, deputado, deputado Assunção, fui querer saber como era o socialismo, o comunismo, eu fui visitar Cuba para ver se prestava, porque falava que era oitava mar, eu fui lá visitar, para ver, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ir ver, para ver se realmente funciona, se não funciona, se essa oitava maravilha, se não é, então posso dizer, eu fui, fui lá para poder ver, e eu não fui aonde o turista vai não, que come a lagoça espalmada, eu fui na ferrovia, porque eu venho da ferrovia, sou ferroviária, empregada da Vale, sindicalista, eu venho da ferrovia, então esse assunto é um assunto profundo, isso não requer uma discussão rasa, isso requer uma discussão aprofundada, e por isso, eu peço ao seu presidente, que por gentileza, o deputado defendeu à vontade a sua tese, eu estou aqui fazendo a minha contratese para poder ter o projeto, para que eu possa analisar o projeto, e se for um caso, apresentar o substitutivo para tirar a Assembleia dessa questão que empobrece essa casa, eu sou uma defensora da democracia, que é da ditadura, aí é um direito da pessoa de ser defensor da ditadura, eu respeito, mas eu também sou defensora da democracia, fui eleita defendendo a democracia, e vou morrer defendendo a democracia, seja ela para Chico, seja ela para Francisco. Obrigado, deputado Janete, eu vou conceder a vista para o deputado Janete, como nós temos o parecer do relator, um parecer com a emenda do capitão Assunção, e provavelmente a deputada Janete também vai apresentar um parecer com as suas considerações, depois eu vou devolver para o relator, para o relator poder analisar e tentar fazer um parecer só, para a gente poder votar na próxima. Deputado Lucas, gostaria de falar também por um minuto, deputado Lucas. Está funcionando? Acho que está. Está. Só tentando somar com uma contribuição aqui, eu acho também que esse termo escravocrata é um pouco errado, porque antes de 1888 todo mundo era escravocrata. Eu acho que poderia ser substituído por apoiadores da escravidão, por exemplo, que aí já é uma linha diferente. Escravocrata fica muito vago, entendeu, para um contexto do Brasil que é um país escravista. No passado todo mundo era. E sobre a questão do regime militar, em relação ao regime militar, a própria deputada Janete explicou bem qual era o contexto do Brasil na época. O Brasil não optou entre as opções democracia, regime militar e comunismo. A gente não tinha como escolher a democracia, mas preferiu optar pelo regime militar. Era um contexto muito específico ali da época de Guerra Fria onde os países eram submetidos ou ao comunismo da União Soviética ou a regimes de exceção, que ninguém está discordando que foi um regime de exceção, mas ou a regimes de exceção ligados aos Estados Unidos. E aí dentro dessas opções que a gente tinha disponível entre viver sob uma ditadura socialista que talvez estaria imperando no Brasil até hoje e entre viver num período de regime de exceção militar, dentro dessas duas opções visíveis, não é que eu sou um apoiador da ditadura, mas dentro dessas opções, logicamente eu sou um apoiador fervoroso do regime militar porque ele garantiu a liberdade que a gente está desfrutando hoje. Se não fosse por ele, talvez hoje a gente estivesse plantando aí, produzindo charutos junto de Cuba, fazendo esse tipo de coisa e vivendo numa miséria danada, né? Então, acho que são contextos muito diferentes. O comunismo e o nazismo se vinculam porque um é um regime de ódio de raça e o outro é um regime de ódio de classe. Fascistas, coletivistas, com planejamento central, eles são muito parecidos na realidade. Com a diferença que o comunismo matou infinitamente mais do que o nazismo ainda por cima. Então, nesse sentido, eu acho que não, apesar de ser um regime de exceção, logicamente, suprimiu liberdades por um longo período de tempo, contextualizando ali para a situação da época do Brasil, não dá para comparar o regime militar. O que seria também um apoiador do regime militar? Um soldado que fazia parte da estrutura ali da época do exército e tinha que cumprir ordem? Esse cara acabou, nunca mais pode ser homenageado na vida porque ele cumpriu ordem ali de Estado. Então, é uma coisa muito vaga, entendeu? Eu mesmo, se for assim, eu sou um apoiador do regime militar, não posso receber uma homenagem nunca, mas o Maduro está recebendo homenagem hoje aqui no Brasil, que tortura, mata de fome o seu próprio povo, perpetua aí as raízes do socialismo aqui na América Latina, responsável pelo maior êxodo da América do Sul em períodos de paz. Então, eu acho, eu acompanho o entendimento do Assunção mesmo, que faz mais sentido proibir homenagens a nazistas, comunistas e apoiadores de escravidão. Obrigado, deputado Lucas Polesi, parabéns a todos os deputados aqui pelas contribuições, acho que esse projeto está sendo bastante debatido aqui, deputado Lucas Caramuzzi, que foi o relator. Então, concedido aviso ao deputado Janete, eu já vou passar para o próximo item de pauta, eu vou pedir uma inversão de pauta, o deputado Bruno Rezende solicitou a aprovação de um projeto dele, um projeto simples aqui, que ele tem um evento marcado, é o item 17 da pauta. E como eu sempre faço aqui de forma democrática, se algum deputado quiser solicitar algum projeto que esteja na pauta de inversão, a gente faz na boa vontade. Então, o item 16 da pauta, o projeto de lei 223 de 23, que é um projeto terminativo, então a gente já vai votar aqui também pela aprovação ou não, que o deputado Bruno foi o autor e o relator foi também o deputado Lucas Caramuça, que ele acrescenta no parágrafo da lei 10.973 de 19, institui a semana do agente comunitário de saúde e de combate à endemia no Estado do Espírito Santo a ser realizada anualmente entre os dias 4 a 11 de outubro. O parecer da Procuradoria foi pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade e Boa Tecnica e Legislativa com emenda e o parecer do relator também pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade e Boa Tecnica e Legislativa com emenda e pela aprovação, porque é terminativo. Passa a palavra o deputado Lucas para a relatoria. Presidente, para ser ágil e rápido, terem visto que V. Exª já inclusive fez a leitura da emenda, é o item 16 da pauta PL 223 de 2023 e de autoria do deputado Bruno Rezende. Na oportunidade, me manifesto pela constitucionalidade do projeto, acatando a emenda nº 1 da doutora procurada dessa Casa e suprimindo o artigo 2 e 3 segundo e terceiro em virtude da afronta ao texto de lei de nº 11.202 de 2020, evitando também eventual inconstitucionalidade. É dessa forma como o voto é presidente, tal como parecer já lançado no sistema e dito por V. Exª. Coloco em discussão, não tendo nenhum deputado ou deputado que queria discutir, coloco em votação o deputado Janete. Deputado Janete com o relator, deputado Lucas já deu o parecer pela aprovação. Deputado Capitão Assunção. Pela aprovação. Pela aprovação, deputado Lucas Polese. Pela aprovação. Pela aprovação também. Pela aprovação, cinco votos sim ou não aprovado o parecer pela constitucionalidade e aprovação do projeto por ser terminativo. Eu gostaria também de, devido ao avançado horário, de solicitar aqui um projeto de minha autoria em versão de pauta também, o projeto nº 17. Projeto simples também, também terminativo, que é o PL 233-23, que também o deputado Lucas é o relator, é o campeão de relatoria, o deputado Lucas Caramoça, é o mais ágil, aquele Deninho, são os dois que estão dando celeridade aí aos pareceres. Eu vou fazer nos próprios simulatórios. Não, então eu vou fazer um parecer, eu vou dar um andamento aqui que vai melhorar, para vocês vão ver. É a criação no parágrafo único da Lei nº 11.212, do dia estadual do Oficial de Justiça, no calendário oficial do Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade, legalidade e boatequia jurídica e o parecer do relator foi pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, boatequia jurídica e aprovação. coloco a matéria em discussão. Não, desculpa, passo para o relator para poder relatar. Presidente, traço do item 17, PL 223, 2023, de autoria de V. Exª. Parabenizo V. Exª pelo olhar que tem por essa classe e por todo o sistema judiciário. Resumindo, na oportunidade... Na comissão pode, só não pode, não tem nada. Considerando que V. Exª já fez a leitura do projeto que institui o dia estadual do Oficial de Justiça, colocando o calendário oficial do Estado do Espírito Santo, essa oportunidade me manifesta pela constitucionalidade do projeto conforme parecer já lançado no sistema. Presidente, é como voto. Coloco a matéria em discussão, não tendo quem queira discutir, coloco em votação como voto o deputado Janete. Deputada Janete, com relator. Deputado Lucas, já deu o parecer pela aprovação. Deputado Capitão, com relator. Deputado Lucas, com relator. com relator, eu também acompanho. Cinco votos, sim, nem ou não, parecer aprovado pela constitucionalidade, legalidade e aprovação da matéria. Pergunto aos deputados, pela avançada hora, eu tenho vários itens de pauta, se tem algum projeto, algum item que gostaria de fazer inversão de pauta ou se podemos seguir agora a ordem. Não, mas não tem problema, a gente está votando também. Tem quórum, a gente vai votando. Cinco. Cinco. Oi? Tem um de feriado da Irine, acho que é, deixa eu ver aqui o número, que era importante a gente ver isso também. Vamos fazer aqui então o quatro e o cinco. O número cinco é cinco. Não, o quatro, eu acho que o quatro, como pode dar polêmica no quatro, vamos por cinco. Vamos por cinco, enquanto isso, vocês verificam se tem mais algum. projeto de lei 22-23 de autoria da deputada Janete Sá, o relator foi Daninho Silva, que modifica disposições em caráter programático da lei estadual e da lei estadual, está repetida aqui, da lei estadual 80-60 de 2005, que instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado Espírito Santo, com vistas a aumentar as multas por maus tratos aos animais. Pareceram a Procuradoria pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade de Boa Técnica e Legislativa e a minuto do relator também pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade e Boa Técnica e Legislativa. E eu coloco a matéria em discussão, já aproveito para paralisar a deputada Janete, que fez uma grande reunião hoje da CPI dos maus tratos dos animais. Eu estive aqui, apareci ali esperando a reunião da Comissão de Segurança e vi que foi uma reunião muito produtiva, com muita informação e com bastante gente que defende os animais. O Breno também estava aí, que eu vi ele aqui no cantinho da mesa. Então, parabenizar a deputada e coloco a matéria em discussão. Tendo em vista que o relator não está presente, eu já manifesto aqui como foi o relatório do relator, que foi pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade de Boa Técnica e Legislativa. Pergunto a algum deputado se gostaria de discutir. Não tendo, coloco em votação. Deputada Janete. Eu, agradecida, voto favoravelmente. Deputada Janete, voto com o relator. Deputado Lucas. Voto com o relator, o presidente, parabenizando a nossa deputada Janete da forma aguerrida, inteligente, com que trata essa matéria. Deputado Capitão Assunção. Também voto com o relator, senhor presidente. Deputado Capitão, com o relator. Deputado Paulese. Voto com o relator também. Também acompanho o relator. Cinco votos, sim, nem ou não. Aprovado o parecer do relator, deputado Deninho Silva. Se me permitir, só para justificar o voto, senhor presidente. Com a vontade, deputado. Nós tínhamos uma multa do Código de Proteção Animal, que ela era muito pequena, em torno de 400 reais, e nós estamos subindo ela para 2.500 reais, em torno disso. A MBRTS, ela é importante porque nós temos notado que muitos dos agressores e que cometem maus tratos contra os animais, que é identificado, inclusive, isso tanto pela polícia como pelo médico veterinário, eles acabam ficando soltos na audiência de custódia. Mas isso não impede, pelo nosso projeto, de que ele pague multa. E, ao pagar a multa, peça no bolso, isso mesmo que ele fique solto, mas ele vai pagar a multa, uma multa maior, e não uma multa tão pequena como era anteriormente, fazendo com que também a multa seja um fator de inibição das mais diversas violências que os animais vêm sofrendo no Espírito Santo. Eu quero agradecer aos colegas, pelo entendimento, pela compreensão. A maioria deles aqui, eu sei que também são defensores da causa animal. O capitão Assunção apresentou vários projetos na causa animal. O Lucas Polese participa como suplente da CPI, da comissão. Então, assim, fico feliz pela compreensão, pelo entendimento e vamos seguindo, fortalecendo, dando voz e fazendo justiça para com os animais. Obrigado, deputada Janete, parabéns. Eu vou suspender agora a ordem do dia para a gente voltar e retomar na semana que vem e passo aqui rapidamente para a fase das comunicações que eu tenho uma proposição a fazer aos colegas membros da comissão em relação ao fluxograma dos processos aqui na CCJ. O que é a sugestão que a gente está fazendo aqui em relação ao fluxo? Porque, conforme já previamente despachado pela Procuradoria da Casa, a Procuradoria nossa, não há nenhum obstáculo legal para a gente fazer essa proposição que vai dar um pouco de celeridade, principalmente a nós, deputados, na Relatoria. Porque, hoje, o projeto, quando vem para cá e o deputado encaminha de volta para a Procuradoria, muitas vezes, para fazer a minuta. Então, qual que é a sugestão? A nossa proposta é o parecer jurídico da Procuradoria, ele já viria acompanhado do parecer do relator da CCJ. Entendeu, deputados? Então, a Procuradoria já vai encaminhar o parecer dela. Ela já coloca em anexo um parecer minuta do relator da CCJ, porque, quando volta para lá, praticamente, se for acompanhar os mesmos argumentos, então, a gente já teria essa minuta. Se o deputado entender que quer mudar, aí ele devolve para a Procuradoria para mudar. Se não, ele só preenche ali o parecer que já está pronto. Então, essa é a sugestão que era praticada, inclusive, lá em 2018, que teve uma alteração, a gente não sabe porquê. Então, nós estamos propondo retomar esse modelo, visando dar maior celeridade aqui aos trabalhos da comissão e aos projetos normativos analisados por essa comissão. e outra coisa que eu vou instituir aqui se for autorizado pelo colegiado, que o que acontece? Os projetos, quando eles são encaminhados para mim como presidente, depois de leitura no plenário, ele aguarda a reunião para eu distribuir para os relatores. Eu já posso distribuir para os relatores no sistema e depois a gente só faz a leitura aqui, que aí os relatores já têm conhecimento e sucessoria dos projetos que vão ser relatados por eles. então a gente vai ganhar bastante tempo. O que vai acontecer é que nossa ordem do dia vai ficar sempre maior, mas a gente vai administrando na medida do tempo e votando de acordo com a necessidade aqui de urgência dos projetos. Então, eu coloco essa proposta em votação, nós vamos comunicar oficialmente aí, deputado Calegari à Procuradoria, já está comunicada, doutor Vinícius e doutor Rocha estão aqui, então, o parecer jurídico ele vai vir agora acompanhado do parecer do relator da CCJ, a gente fez uma pesquisa que só 10% dos projetos o relator diverge da Procuradoria, 90% ele acompanha, então não tem necessidade desse retorno para a Procuradoria. Então, coloco a votação, todos os deputados concordam? Voto sim, presidente, voto sim. Então, aprovado, o novo fluxograma aqui, já peço assessoria para colocar em prática. eu gostaria só de fazer um esclarecimento, é que no caso, às vezes, o relatório não fica igual e às vezes a emenda também. No caso de emenda, o relatório é completamente divergente da Procuradoria e tem que retornar. Qualquer emenda retorna o relatório. que eles vão ter que fazer, verificar se aquela emenda é constitucional ou não. Isso, só não retorna se for acompanhar ou parecer. A gente observou aqui que na grande maioria dos projetos faz o acompanhamento. Então, está ok. Então, aprovado. Pergunto aos deputados se alguém gostaria mais de fazer uma comunicação, algum evento, alguma reunião de alguma frente que algum deputado preside. Não tendo, então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da comissão, convocando os pares para a próxima reunião ordinária e híbrida, que será dia 6 de junho às 13h30 no plenário de Seu Cadouzo. Agradeço a todos da equipe, Cindy Jovem aqui presente, assessoria da Assembleia e quem nos assiste nos ouve pela TV Assembleia que Deus possa nos abençoar durante essa semana. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acaba de acompanhar a reunião ordinária da Comissão de Justiça. Durante o encontro foram aprovados cinco projetos. Mais informações no portal da Assembleia, em nossas redes sociais ou no Jornal Panorama, às 22h, aqui na TV Assembleia, mais perto de você.